Nessa aula eu vou te ensinar a configurar a minha correlação de índice e dólar e também as notícias, exatamente, pra gente pegar e ter tudo dentro do Profit, tá? Mas antes, olha só o que tá chegando aqui dentro da Roly Trader, gente. Saca só isso aqui, cara. Tá chegando a nova área de membros da Roly Trader. Olha só que doideira, cara. Aulas intuitivas. Uma plataforma melhor do que era a anterior, tá, gente? Os módulos, tudo aqui. Módulo de introdução, indicador e update. Todos os indicadores da Roly Trader estão aqui dentro desse módulo, tá? Te ensino como configurar, como instalar e tudo mais. Aqui também, operacional em gráfico de pontos. Te ensino operacional em gráfico de pontos. Aqui no outro lado, 13 aulas só com o gráfico de range, tá? Mais aulas aqui, o método Roly Power, que é o quê? Juntando o gráfico de pontos com o gráfico de range. Aqui o método Roly Power, tá? Então, aqui você ainda é um noob e passa a se transformar a um grande em gorila, beleza? Tá? Olha só. Aqui, suporte grupo VIP, tá bom? Como que você vai ter nosso suporte? Como que você vai entrar no grupo VIP? E aqui é os nossos bônus especiais. Só de bônus, nesse novo treinamento que eu tô lançando, vai sair daqui a umas duas semanas, tá? Esse treinamento aqui, eu tô concluindo essas aulas aqui, ó, de suporte, bônus e o método Roly Trader. Ainda falta mais três aulas aqui. Aqui mais umas quatro aulas. Daí tá pronto. Logo, logo vai sair isso aqui, tá, gente? Então, esse é o método Roly Power, beleza? Se você não conhece o método Roly Power, ele é um método com base em gráfico de pontos e gráfico de range. Gente, eu vou te mostrar agora na minha tela esse método aqui em ação. Vamos lá, tá? Tá aqui, então, a gente tem o nosso método Roly Force, que eu vou te ensinar já já a configurar isso aqui, ó. Correlação de dólar, correlação de índice e aqui, como colocar aqui essas notícias, o calendário, digamos assim, o calendário econômico, exatamente. Mas vamos lá ao nosso método Roly Power, tá bom? Então, o método Roly Power, ele é constituído, então, do gráfico de pontos, tá? O gráfico de pontos e o gráfico de range. Cara, tá surreal isso aqui, cara. Sinceramente, se eu fosse você, se inscrever no nosso canal, porque assim que nós lançar, nós vamos lançar com um valor de lançamento muito, muito barato, tá? Então, aqui, ó, você vai ter todas, eu tô falando sério, todas as nossas regras de coloração, tá? Eu te ensino a montar isso aqui, isso aqui é uma banda de bolha customizada com regra de coloração de MACD em cima, tá? A gente tem a Roly Force com a Roly Momentum, ok? A gente tem a Roly Power aqui, que é a nossa regra de coloração, tá? Só pra te ter noção, hoje no dólar deu esse trade maravilhoso aqui, ó, tá? Eu tava até fazendo uma aula lá pro Roly Power, lá pro método, e aqui deu bem essa entrada aqui, tá? Muito, muito massa também, tá, gente? Então, assim, se você quer ter acesso a esse método, cara, já se inscreve aqui no nosso canal, olha só a porrada que deu no dólar ontem, tá? E aqui, confirmando, é claro, ó, pão, rejeição do padrão de 2, ó, padrão de 2 de rejeição, muito top isso aqui, cara, tá? Então, gente, já se inscreve no canal, porque o que eu vou começar ensinando aqui pra vocês é surreal, tá? Vamos aí, então, a carteira de correlação e taxa de juros e tudo mais. Como é que é a minha correlação aqui, tá? Eu vou abrir aqui, ó, e vou colocar pra você ver, certo? Eu não vou mexer na minha tela operacional, mas eu vou passar pra você aqui o método em si de como que você vai configurar exatamente igual a essa aqui minha, tá? Então, tem muitos aí com problemas, até tão me chamando no Telegram ali pra tá me solicitando, cara, me ensina porque eu tô travado, eu não tô conseguindo fazer esse trem funcionar, tá? Então, vamos lá. Aqui em ferramentas, então, vai ter a grade de cotações. Então, o pessoal que tá perdidinho aqui, ó, eles tão aqui em setores, tá? Tem que só mudar. Muda aqui de 2 dias pra 1 dia, aqui de 1 dia pra 60 minutos, tá? E muda aqui pra default. A partir disso, você vai dar o botão direito aqui, ó, inserir carteira. É muito simples, gente, é só mudar pra default. Basicamente é isso. Clica em inserir carteira. Você vai colocar o nome da carteira, teste, tá? Como é que eu adiciono um ativo nessa minha carteira teste? Agora, você vai vir aqui, por exemplo, botão direito, inserir ativo. Também pode inserir múltiplos ativos. Inserir ativo, aqui, ó. Vamos lá. Doll Index. Digamos que você tá montando a carteira de Doll Index, tá? Tá aqui, Doll Index. Tá aqui, já foi pra cá, ó, tá? Então, basicamente, ó, quais são os ativos que eu uso na minha carteira de correlação de dólar e na minha correlação de índice? Se você viu nos últimos vídeos, eu tinha outras carteiras, mas eu decidi fazer tudo em um. Correlação de dólar é uma carteira e correlação de índice é outra, tá? Então, aqui eu tenho o S&P, eu tenho o IBOR, o S&P lá fora tá caindo, ó. A gente pode abrir o gráfico e visualizar como é que tá a situação lá fora e tudo mais, tá? Bem legal isso aqui. Aqui a gente tem o IndieFoot, o EWZ, que é o Nasdaq e o Dow Jones, tá? Aqui, então, é a nossa carteira de teste, que eu vou remover, escolher a carteira de teste, tá? E você vai criar a sua carteira assim, botão direito, inserir carteira e botão direito, inserir ativos dentro da carteira. Ah, botei um ativo na carteira errada, só botar pra cima ela, tá? Muito fácil, muito simples. E daí, como um todo, como é que você vai enxergar isso aqui, ó? Ó, então, a correlação do dólar, todos esses ativos aqui, tá? Significa que o dólar tá caindo, como um todo, tá? Ele tá caindo. Já o índice, ele tá subindo. E dito e feito, hoje o índice subiu, o dólar caiu. O dólar deu uma porradinha de manhã. Vamos dar uma espiada aqui pra ver. Ó, vamos pegar aqui. WDO, a gente opera mini dólar, tá? E vamos botar no 15N. Ó, o dólar deu uma porradinha de manhã. Isso aqui é dinâmico, né, gente? Isso aqui se movimenta, tá? O calendário econômico, como é que coloca, cara? Muito simples, tá? Vem aqui em notícias, tá? Calendário econômico. Barbada, tá? Barbada. Agora, o que que eu tiro aqui? Eu venho aqui em filtros, tá? E eu só deixo a data, óbvio. Aqui os impactos. Atual não, previsão não, não, não. Impactos eu deixo, tá? Ok. Basicamente ele fica assim, rapadão, tá? E aqui tu seleciona pra qual dia que tu quer. Deixa no hoje, tá? Países, deixa Brasil, Estados Unidos, que é os mais importantes. Certo? Se quiser botar Japão, Reino Unido, dado o que você opera aí, beleza. Pode colocar. Quer colocar Alemanha também? Pode colocar aqui, ó. Hoje, então, tivemos duas notícias logo às 9 horas da manhã, tá? Vou tirar a Alemanha, vou deixar o meu padrão aqui e vou diminuir aqui, ó. E aqui eu jogo ela lá pra baixo. Diminuo ela um pouquinho aqui. Encaixo elas tudo no lado esquerdo, tá? Então, aqui. Basicamente é aqui. Eu tenho as notícias. Quando fica em vermelhinho, é os três tourinhos, né? Mas, basicamente, aqui é as três estrelinhas que eu tenho. Então, dentro do meu método como um todo, eu tenho isso aqui. Correlação dólar, correlação índice e as notícias. É o que a gente precisa, gente, pra estar analisando o mercado global. Basicamente é isso, tá? E aí, nós temos o nosso método Holy Force e tudo mais, óbvio. Porque isso aqui, ele tá numa tela só, mas eu tenho em várias telas, eu tenho aqui o meu método completo. Tá bom? Beleza? Então, se você quiser fazer parte também do nosso método completo, aqui embaixo na descrição dessa aula vai ter os links necessários pra você aí tá fazendo os estudos com a gente. Fazendo os nossos treinamentos avançados. Também temos diversos conteúdos gratuitos. Espero que você tenha gostado, vou ficando por aqui, valeu!